A limitação está dentro da nossa cabeça. E aliás, vamos falar de um assunto que acho que todo mundo ficou pesando em 2016. 2016 foi conturbado, uma avalanche de denúncias de corrupção, lavagem de dinheiro, impeachment, atentados terroristas na Europa. Isso sem falar na crise econômica que causou desemprego, fechamento de empresas. É claro que o ano mudou, mas e como será 2017? Não dá só para ficar esperando as surpresas. Por isso, segundo a coach Edna Esmeraldino, é preciso se comprometer com o próprio sucesso. E como você e eu queremos saber mais sobre os caminhos que devemos tomar, eu recebo a Edna aqui. Seja bem-vinda, Feliz Ano Novo! Obrigada, Gisele, para você também, para os telespectadores também. Muito bom estar aqui. Já no início do ano, novamente, começamos com o pé direito. Exatamente, dando dicas e todo mundo sempre nessa vibração de que vamos conseguir fazer certo, né Edna? Isso mesmo, isso mesmo. E aí, diante de tudo isso que eu falei, dessa avalanche de coisa ruim, tem muita gente que está desesperançosa. O que a gente mais vê é reclamação. A gente pode reclamar? Qual que é o peso disso? Bom, eu devolvo como uma coach com pergunta, né? O que vai trazer para você reclamar? Absolutamente nada. Acabamos de ver uma história linda, fiquei toda arrepiada aqui, emocionada. E a maior parte das pessoas pergunta o que será de 2017. 2017 será o que você quiser que seja. O que eu determinar que seja, é isso que acontece. Isso é para quem é cristão, para quem não é cristão. Quem é cristão sabe que está escrito na Bíblia assim, assim como tu pensas em tua alma, assim tu és. Ou seja, eu determino o que eu quero para a minha vida. Quem não acredita nisso, então acredite em física quântica, que é a lei da atração, atrair, vibrar, trazer para mim o que eu quero. Nós acabamos de ver um exemplo de superação inacreditável. Então não existe limites, os limites são aqueles que nós colocamos na nossa mente. A gente começa por esse princípio. Ou seja, a reclamação a gente não tem exatamente como tirar da nossa vida, porque ela acontece. Às vezes você também vê, se depara com pessoas que estão reclamando para você. Mas aí tornar isso um hábito, e só isso, como se isso fosse resolver a vida, é isso que a gente tem que ter essa medida, né Edna? Exatamente. Exatamente. Todas as situações que nos acontecem, quer no âmbito profissional ou no âmbito pessoal, eu devo sempre pensar, eu vou falar de uma forma mais genérica, que a gente consiga colocar para ambos os lados. O que eu quero ser na vida? Vítima ou herói? Como eu quero sair dessa situação? A vítima faz o quê? Reclama, conta sua história triste uma, duas, dez vezes e se lamenta. E espera que alguém ajude. E fica esperando que 2017 seja melhor, que Deus traga algo mágico, que modifique minha vida. O mágico Deus já fez, já te deu vida, te deu saúde, te deu fôlego de vida. Quantas pessoas não chegaram a 2017? Para esses realmente não há mais chance. Para nós, nós estamos aqui, temos saúde. Então as minhas escolhas vão determinar a minha vida. E aí a gente começa com a questão do planejamento, né? Planejar 2017. O ano já começou, a primeira semana já está indo para o final e assim subsequentemente. Então eu preciso fazer um planejamento mensal, semanal e diário. O que eu quero para a minha vida financeiramente falando, o que eu quero para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal, para o meu relacionamento. As pessoas não costumam fazer planejamento. Ah, sou casada há 15 anos, o que eu vou planejar, né? O marido é o mesmo, a esposa é a mesma. O marido não vai mudar. Não vai mudar. São os mesmos hábitos. Há o que mudar sim. Planeje uma surpresa de amor, planeje surpreender quem você ama. Ser surpreendida. Não, mas espera aí, ele tem que me surpreender. Mas se eu plantar, eu vou colher. Devemos saber que tudo na vida é colheita. Seja profissional, material. Quero fazer uma viagem em dezembro. A partir de julho eu começo a economizar. Não, começa agora. Quanto eu preciso economizar por mês? Para que ao final do ano eu consiga realizar a minha viagem. E, ok, dá, digamos, 100 reais por mês. Por semana, quanto que vai dar? Vai dar 25 reais por semana. Para de tomar um sorvetinho, né? De tomar um refrigerante, alguma coisa. É coisa pouca, né? É pouca coisa. E economiza esse dinheirinho. No final do ano você tem, você conseguiu um planejamento e uma execução. Porque planejar, a gente costuma planejar bastante. Mas executar nossos planejamentos, não. E aí depois a gente põe a culpa, ah, mas choveu. Não, mas aconteceu isso. Mas eu fiquei desempregado. A gente não escolhe o que nos acontece, né, Gisele? Mas escolhemos como reagir com as questões. Como você falou, a princípio todos nós reclamamos. Todos nós passamos por momentos, digamos, de luto com algo que nos aconteça. Mas, ok, passou, o que eu vou fazer com o que me aconteceu? Olha o lado positivo e bola para frente. Para frente é que se anda. Exatamente. E aí, diante disso, Edna, como é que a gente transforma tudo isso? A reclamação diária em atitude. Você falou em planejamento. Mas às vezes o planejamento parece algo tão longe para quem não está acostumado. O que eu posso fazer o primeiro passo? Não, é o que eu vou mudar na minha vida hoje. É agora. Eu gosto de um livro, Gisele, chamado O Poder da Ação. Quando nós entendermos o poder que uma pequena ação tem, né, o caso que nós acabamos de ver foi uma pequena ação que levou a uma transformação muito grande na vida dessa criança, na vida da família, na vida de pessoas que estão assistindo e entendendo esse exemplo de vida. São pequenas ações que somadas fazem a grande diferença. Eu costumo dizer, os grandes heróis, né, eles não nasceram prontos. Herói não nasce pronto. Ele começa uma boa ação aqui, outra ali e é uma ação em cadeia. Então, uma pequena ação em conjunto faz a diferença. A gente tem um colega aqui de trabalho, o doutor Ricardo Zimmer, que ele fala justamente isso. A ação tem que vir antes da vontade. Se você esperar a vontade chegar, nem sempre ela chega, nem sempre tudo é bom de fazer. A gente tem que agir, né, e diante disso a gente vai construindo, na verdade, o nosso herói, o herói que a gente quer ser. Isso mesmo. Pedro Paulo Diniz, quando começou a caminhar, fazer exercícios e caminhar, ele tinha muita preguiça de manhã. E ele conta, num dos seus depoimentos, que perguntavam pra ele, mas você não tem preguiça? Você acorda às quatro da manhã, como que você faz isso e vai correr? O que você faz com a preguiça? Ele falou, claro que eu tenho preguiça. Mas eu falo pra ela, vamos junto comigo? Levanta, bota tênis, põe tudo e a preguiça vai junto, né? Então, é uma ação que acaba modificando todo um conjunto de hábitos que nós temos, que às vezes nos atrapalha. E isso é uma coisa que você já falou aqui com a gente, Edna, que o nosso cérebro, ele acostuma. Ele é uma máquina que ele tá acostumado com o que a gente faz no dia a dia. Então, quanto mais eu alimentar o meu cérebro com aquilo que eu quero, mais ele vai fazer. Ou, às vezes, eu tenho atitudes erradas, né? Se eu alimento a minha preguiça, com a preguiça que ele vai trabalhar. É, 40% das nossas decisões diárias, Gisele, são feitas no piloto automático. Não são escolhas. São coisas que eu decido tomar Fanta ao invés de tomar Coca, porque eu estou habituada. Talvez um hábito familiar, um hábito que eu acabei adquirindo ao longo da vida. Mas não porque é uma escolha racional. É hábito. Eu vou por este caminho todos os dias pra ir pra casa, porque é o meu piloto automático. Eu já tá acostumado a fazer aquilo ali. Não são escolhas que eu paro, penso, racionalizo. São coisas automáticas. E como eu faço pra mudar esse meu padrão? Mudando as minhas ações. São pequenas coisinhas. Por exemplo, eu costumo levantar de manhã e sento um pouco na frente da TV pra depois ter vontade de ir pra academia e fazer alguma coisa. Modifica. Ao invés de sentar, não senta. Vai direto pra academia, muda o teu hábito. Coloca hábitos diferentes. Esses hábitos, repetidamente, acabam criando novas sinapses neurais que te trazem um resultado melhor. Que maravilha. A gente pode moldar, então. Exatamente. Ainda que a gente ache que cachorro velho não aprende truque nenhum, aprende sim. Dá pra fazer coisa diferente. E aí, aproveitando isso, Edna, tem gente que já para e diz assim, não, mas o ano foi de frustração. Não vai ter o que melhorar. Se essa economia, se o governo, se não sei quem não fizer e não mudar nada, eu vou continuar estagnado. Vindo nessa linha que você já tá falando, né? Mas tem gente que tá muito frustrada e não consegue ver luz no fim do túnel. Como é que trabalha essa frustração, essa falta de visão de um futuro melhor? Trabalha mesmo sem ver a luz no fim do túnel. Independente do que tá acontecendo lá fora, eu preciso trabalhar. Quem tem uma empresa, tem funcionários, tem pessoas que dependem, se o patrão, se o dono, o proprietário da empresa não consegue ter essa motivação, como ele quer uma equipe motivada? Então, ele precisa fazer um trabalho dentro da sua empresa e com ele também um trabalho de conscientização e de autorresponsabilidade. Saber que, como eu costumo dizer sempre, tá tudo bem, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Por ação ou por inação, eu sou responsável pela vida que eu tenho. O cenário político, eu não posso resolver. Mas todas as empresas fecharam? Todas as empresas faliram? Todos os funcionários foram demitidos? Não, tem gente sobrevivendo apesar de... E esse é o segredo. Apesar do que acontece lá fora, eu continuo fazendo a minha parte. Eu continuo investindo, tenho empresas crescendo. Tem pessoas, muitas pessoas que eu conheço, que 2016 foi o melhor ano da vida delas. E por quê? Se as condições ambientais são as mesmas, se as condições econômicas são as mesmas, qual é o fator que determina essas diferenças? É nós, somos o que nós pensamos, o que nós acreditamos e nosso conjunto de ações. Então, uma empresa deve estar preocupada com isso. Sim, com a saúde mental, tanto dos seus líderes quanto dos seus liderados. Hoje, o principal motivo de afastamento de funcionários nas empresas é o fator emocional, não é acidente de trabalho, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam. Então, eu acho que passou da hora das pessoas se preocuparem com o lado emocional. Saber que aquele indivíduo tem um coração, tem uma alma. Ah, mas aqui é o trabalho, não se mistura. Exatamente, não se mistura. Mas se ele não estiver bem na vida pessoal, nada funciona. E se ele estiver feliz, ele faz com que a tua empresa cresça, com que o seu trabalho seja diferente, enfim, ele transforma a sua realidade e em conjunto também transforma o seu ambiente. Exatamente, diante de um cenário de dúvidas como esse, né Edna, um bom gestor, ele tem que saber disso. Com certeza. Até, inclusive, escutei essa frase recentemente que é, um bom gestor, um bom líder, não tem a melhor equipe, mas sabe tirar da sua equipe o melhor dela. Exatamente. Então, ele precisa, desanima, desanima. Então, o que a gente pode fazer para melhorar? Porque eu tenho certeza que as equipes, elas querem render mais pelo próprio bem, pelo bem da empresa, né? E crescer junto, todo mundo quer aprender e ser melhor. Então, tudo isso está envolvido e não pode simplesmente descartar que a pessoa tem que deixar em casa os problemas, ou às vezes dentro da própria empresa, por questões de cenário, seja qual for, né? Seja por crise, seja por readaptação, a empresa também tem que ter esse olhar bem aguçado. Exatamente. No executive coaching, nós costumamos dizer, quando uma equipe não funciona, a culpa não é da equipe, é do seu líder. Ou ele agiu de forma errada, ou ele deixou de agir, né? Ou ação, ou inação, mas a culpa é dele. Está tudo bem, está tudo certo, cada um tem a equipe que merece. Então, a empresa, quem está acima, o CEO deve olhar com cuidado a pessoa que está gerindo essas pessoas, né? E mudar, modificar antigamente, quando um chefe chamava alguém, era para dar bronca, né? Chamava para a salinha, meu Deus, o funcionário já ia... Hoje em dia, nós passamos nos treinamentos de executive coaching, uma postura coaching para os líderes. O que é essa postura coaching? Não é dar bronca, é chamar, falar dos resultados e focar na solução. O que nós faremos para que o resultado seja o que nós esperamos, o que a empresa espera? Tira essa parte pessoal de discussão, de levantar problemas. Problemas, a gente precisa focar na solução. Inclusive, mesmo que seja para chamar a pessoa para a salinha, para falar de alguma coisa que não deu certo, que não era como a empresa queria, reconhecer os êxitos também, né? Exato. Eu acho que sempre tem um lado, ah, ok, não era do jeito que a gente queria aqui, foi um erro, mas alguma coisa deve ter acertado, isso tem que ficar ressaltado até para que a pessoa se motive, né? Exatamente. Essa mudança de postura, né? Não é mais aquele patrão com um chicote na mão ali, botando todo mundo com medo, não. É aquele amigo, companheiro. Eu costumo dizer sempre para as pessoas no executive coaching, descubra qual é o sonho do teu funcionário. Usa o sonho dele para motivá-lo. De repente, o sonho dele é fazer uma viagem, é ter um filho, é comprar uma casa. Usa o teu negócio para alimentar o sonho dele. Você vai ter um funcionário apaixonado pelo trabalho e vai fazer de tudo para conquistar o sonho dele, que é alimentado pelo teu, né? Então, não adianta a gente querer ignorar esse lado humano dentro das empresas. É verdade. Porque... São pessoas. São pessoas, são seres humanos, né? Não trabalhamos com máquinas. Exatamente. Então, com essas dicas, que a gente tem um excelente 2017, com muito êxito, com muita transformação e todo mundo ali determinado a se comprometer com o seu sucesso, né, Edna? Exatamente. E só deixando a minha frase padrão, quem me conhece sabe que eu falo sempre, velhas chaves não abrem novas portas. Queremos portas diferentes, muda a chave. A mesma, você já sabe que não funciona. Não funciona. É isso aí, Edna. Obrigada por começar o ano aqui com a gente. Eu que agradeço. Valeu. Valeu.